O que você está procurando, meu filho? Olha só, que coisa linda! Que coisa fofa! Olha só, meu filho, que coisa linda! A coleção de bichinho que você tem, meu filho? Você não chupou? Você não está escutando? Caramba! O que você está comendo, meu filho? Hum? Eu não quero dizer que você está escutando, né? Meu filho! O que você está comendo? É só que você está comendo. E agora, você está comendo. As obras estão paradas por problemas estruturais. Os projetos estão errados, coloquem risco à vida das pessoas. Assim como nós fizemos a conexão desses projetos, nós vamos novamente dar sequência à construção dessas usas. mas não são só as unidades de pronto atendimento que deveriam funcionar 24 horas que estão fechadas em aquele país quase mil unidades básicas de saúde também estão sem atender nenhum 95 delas são no estado de São Paulo o que você quer? o que você está procurando, meu filho? olha para a mamãe, o que você está procurando?